Eu vou estar lá atrás tomando água, mas acho que eles não são um casal, não. Fez vada, meu irmão. Vai, tio, não vai sair, não? Suja atrás. Treta. Mano, ele não quer desistir, ele quer tretar, filho. Olha aqui, ele quer tretar, irmão. Ele já me viu, agora ele vai vazar. Que porra de Uta feio, velho. Não, Uta. Pobre de Uta feio, achei agora. Acabou, já? Vamos atrás desse povo, vamos pegar esses acros. Vai lá, Uta, ataca ele, Uta. Ih, olha o povo lá atrás. Esses espíritos vão querer brigas, pá, hein. Regenera sua estamina aí, a gente não vai alcançar o valor. Mas vai fazer o que, então? Regenera sua estamina que você deu uma corridinha ali atrás do off. Deita aí. Ah, mas é bom, guarda aí, estamina. Vambora, vambora. Vem. Vem pro pau, Giga. Ele não... Ele não contra as espinas, por favor. Vamos cair no pau contra as espinas? Eu quero eliminar a Giga, eu dei Giga. Vamos matar esse espina. Você não quer o Giga, não? Mas ele vai ficar ruim. Ah, não, mano, que... Coitado do espina, é? Tem Giga e tem Rex querendo. Ah, não, você tá falando sério? Ah, não. Olha os espinos deixando ele vim pra cá. Aonde dá pé pra morder, viu? Eu sei. Mano, vai ficar rodando essa porcaria desse lag aqui, esse Giga não vai vim, velho. E aí Caralho, é sério que eles vão ficar fazendo isso, velho? Ah, mano, coisa chata, velho. Vamos deixar eles brigarem? Eu não queria brigar os Giga. Deixa eles brigarem com esse espina. Vai, vai, briga, vai. Não, vou até deitar aqui, vai, briga. Briguei, vou até deitar pra assistir vocês, vai. Pra que vocês não querem tretar, fica aí nessa... Tô aqui esperando. Quem só fica nesse roda-roda peão aí, gira-gira da Maria, do Faltão, pra lá de quem é dessa porcaria. Roda-roda Jicti. Roda-roda Jicti, isso aí. Vai, 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 vai. Mordeu. Mordeu não. Olha, meu filho, briga aí, vocês não querem brigar? O espina que tá cagando de medo. Olha, o espina tá com um filhote ali, cara. Chega por trás daqueles espina? Não, a gente vai ficar sem estamina, vai chegar sem estamina. Ó, foi, foi. Eita, olha. Olha, foi. Que que é isso? Acro mordeu. Mordeu? Mordeu. E o Jig errou ainda, hein? Não sei não, hein? Errou. Acho que os dois erraram. Não. Esse carna aqui tá me tirando velho Nada Onde Bleach? Nóis não pega ele nem estando no bot, esse que é um foda Olha ele indo pro lado do Sushu, opa Olha o Sushu, olha o Sushu Pegou, 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 mordeu, 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 não deixa ele deitar não Não, corre não, corre não O Sushu mordeu ele Mordeu não, hein? Mordeu, 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 mordeu Consegui só Porque eu acho que nem mordeu Mordeu, tá sangrando, viu o sangue, olha lá, tá sangrando Atrás de você, vira e morde Atrás, atrás Nossa, que cara besta, hein Matou? Mordeu, vai ganhar de ser babaca Manda um monte de cacacá lá na cauda eles Quê? Manda um monte de cacacá lá na cauda Peraí, deixa eu comer Amei Deita e regenera sua estamina que os diga vão querer vim Eles querem fazer briga entre os digias, eu acho Olha, interessante 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 Quer vim então? Achei tanto quanto interessante Vai vim então? Não vai me morder, hein? Vai vim? Se for vim, vem logo Se for vim, vem logo Não, vou até deitar aqui, já que ele não quer vim, vou até deitar Ele vai em você Ele vai em você Vai em você Oh, não quer vim, ué? Oh, eu to mais perto desse aqui O que é isso correndo aqui? É o Velo É o Velo Põe, G Faz D Faz D Atrás dos que tem Atrás Tirei de mim, vai Vai descorrer Boa Sai, sai, sai Vamos virar nesse amarelo Matamos Caralho, vou morrer Finaliza ele, pelo amor de Deus Aperta 4, sai Pra quem? Sai, sai Usado Ah velho Nem fudendo Um ganas T сеju T a away Láx, vai T trá, fú, vamo T trá, fú, vamo T trá, fú, vamo Retro, fú, vamo T trá, fú, vamo A paladícara Vamo T trá, fú, vamo T trá, fú, vamo S cú Obrigado.